Como vai você? Eu preciso saber da sua vida Peço alguém pra me contar sobre seu dia Anoiteceu e eu preciso só saber Como vai você? Que já modificou a minha vida Razão de minha paz já esquecida Nem sei se gosto mais de mim ou de você Vem, que a sede de te amar me faz melhor Eu quero amanhecer ao seu redor Preciso tanto lhe fazer feliz Vem, que o tempo pode afastar nós dois Não deixe tanta vida pra depois Eu só preciso saber Como vai você? Como vai você? Vem, que o tempo pode afastar nós dois